Os alimentos geneticamente modificados que conhecemos e são amplamente comercializados foram criados para resistência a pragas e herbicidas, o que possibilita uma maior produção. Mas é possível fazer muito mais com a inserção de genes. Pesquisadores australianos desenvolveram uma banana geneticamente modificada que tem o potencial para reduzir a cegueira e mortalidade infantil. A banana foi desenvolvida para apresentar altos níveis de beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A. Mas por que precisamos da vitamina A? Aproximadamente 500 mil crianças desnutridas nos países em desenvolvimento ficam cegas a cada ano por deficiência de vitamina A. Além da perda da visão, a deficiência da vitamina aumenta a suscetibilidade a doenças infecciosas e, consequentemente, a morte. Melhorar a condição da vitamina A de crianças com deficiência pode reduzir as taxas de mortalidade por sarampo e diarreia em 50% e 33% respectivamente, e pode diminuir as taxas de risco de todas as causas de mortalidade em 23%. Como a banana é cultivada em mais de 130 países e é o principal alimento da dieta diária de diversos países africanos, como a alganda, aumentar os níveis de beta-caroteno na fruta parece ser uma boa estratégia para reduzir a deficiência em vitamina A. Os cientistas identificaram um gene em uma variedade de banana chamada FEI, original da Micronese e da Papua Nova Guiné, que apesar de pequena, é naturalmente rica em vitamina A. O gene para a fito-N sintetase 2A foi então inserido na variedade Cavendish, uma das variedades mais comuns de banana, inclusive no Brasil, onde é conhecida como banana nanica. A banana Cavendish é maior, mas apresenta menos vitamina A que a FEI. As linhagens transgênicas de Cavendish foram geradas via transformação mediada por agrobactérium tumefáceis, de uma suspensão de células embriogênicas. O gene foi colocado junto com um promotor constitutivo da polibictina de milho. Os promotores são partes importantes para expressar um gene. Eles são sequências de DNA específicas que conduzirão o início da transcrição, ou seja, o gene só gera o seu RNA, que depois vai virar proteína, quando o promotor sinaliza o início da transcrição. Sem um promotor para conduzir a expressão do gene, não teríamos a produção da enzima fitossintetase, que é importante na síntese do beta-caroteno. Como o gene estava ligado a um promotor constitutivo, ele seria expresso indefinidamente, fazendo com que a produção do beta-caroteno na banana fosse aumentada. O resultado da transformação genética foi a banana dourada, que contém muito mais beta-caroteno que a cavendiche comum, e por isso é bem mais amarela. Uma cavendiche tem entre 1 e 4 microgramas de beta-caroteno por grama de banana em peso seco, enquanto as linhagens produzidas apresentaram em média 55 microgramas por grama de banana. Após 12 anos de testes em laboratório e em implantações, e com o apoio financeiro da Fundação Bill e Melinda Gates, cientistas finalmente chegaram à nova espécie. Durante a pesquisa, havia preocupação com o possível declínio da concentração de vitamina ao longo das gerações da planta. No entanto, cientistas verificaram que não houve decréscimo mesmo após 5 gerações. Ainda, duas construções contendo o gene foram transferidas para a Organização Nacional de Pesquisas Agrícolas na Uganda, e foram transformadas em dois cultivários ugandenses, incluindo uma variedade de banana africana amplamente consumida. Essa nova variedade de banana ainda tem de ser aperfeiçoada, ficando mais resistente e produtiva, para que possa ser cultivada em grande escala na África, o que, segundo os pesquisadores, pode acontecer até 2021. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir e também compartilhe nas suas redes. Até a próxima!